O Conexão Vivo na Sala do Coro 2012 encerra-se hoje com uma grande celebração aqui na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Foram 12 atrações baianas, 230 profissionais diretamente envolvidos e mais 300 indiretos. Mais de 2 mil pessoas lotaram a Sala do Coro em dias de segunda-feira ao longo de 4 meses para ver o Conexão acontecer. É com a sensação de dever cumprido que apresentamos Otto e as duas escolhas do público, Nana e Pedro de Rosa Moraes. Pedro de Rosa Moraes, primeira vez na Concha? Primeira vez, primeira vez. Cantando é? Sou viseiro da Concha lá embaixo pulando, fazendo a pava, cantando e vendo a ver. É o templo da música, da arte, de tudo, né? Acho que nem caiu a ficha ainda, na verdade. Eu fui lá e voltei e não sei ainda se eu toquei mesmo na concha. Mas é muito emocionante. Acho que todo mundo que está começando quer tocar na concha um dia. Quando você for deitar e ligar o abajor, jura que vai se lembrar do expressionismo alemão. Eu já disse a você, ou eu penso em te dizer que não vou me esquecer do expressionismo alemão. Qual foi o artista que está tocando aqui hoje que te tirou de casa para vir ver o show? Hoje eu vim para o show de Otto, mas eu adorei o trabalho da Nana, um trabalho solteropolitano de responsa. Peguei o show de Pedro de Rosa Moraes, que foi muito bom. Uma aula de samba, uma homenagem belíssima à Cartola. Quem ficou com medo da chuva e não veio, perdeu o quê, velho? Perdeu o samba muito bom, perdeu a música tranquila, mais bacana e perdeu a gente quebrando aqui em Otto. Então a Conexão Viva entrou na minha vida e foi criando uma troca. Na minha vida tudo é troca. Eles apostam em mim, então a gente faz grandes shows e agrega bandas novas, que é importante. Eu acho que o mergulho que o artista dá, ou não, ele reflete nas pessoas que vão vê-lo cantar. Então eu sou um cara de abismo. Isso aqui foi quase o trânsito final, que eu acho isso super interessante. É um momento de superação. Então, como foi superação, a turma vem aqui para ver o show na chuva. Então talvez a gente se harmonize aí. Conexão Vivo na Sala do Coro 2012 agora acabou mesmo. Quem viu, viu. Quem não viu, ainda pode ver porque vem aí DVD, programa especial na TVE, programa especial na Rádio Educadora. Tem as nossas próprias coberturas e tem material sobre todos os artistas que participaram da programação no site da Conexão Vivo. É só ficar ligado, falar com a gente e até a próxima. A Conexão Vivo na Sala do Coro 2012.